Nossa, é meio estranho, mas olha como é que vai mano, 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 olha esse carro no Drift moleque Galera, hoje eu tô aqui galera, pra comprar o carro mais ícone de Drift Muitos de vocês me pediram esse carro no último vídeo, eu falei que queria comprar um carro baratinho pra fazer Drift aqui no jogo Até porque eu preciso pra fazer uma missão, e vocês me pediram um Toyota Trueno E finalmente chegou a hora dele rapaziada Peço pra você aí já no início do vídeo, não esquecer e deixar pra mim o seu like, porque é muito importante, tá rapaziada? Muito obrigado aí pela força e pelo apoio E eu gostaria também de mandar um salve para o Rafa Mil Gamer, que se tornou membro lá no meu canal de lives Que é o primeiro link na descrição aqui do meu canal de lives Salve, salve Rafa, muito obrigado mesmo de coração pela força e pelo apoio Se você quer receber um salve nos vídeos, basta clicar aqui embaixo no botão de seja membro Ou vir em um membro lá no meu canal de lives com o Amazon Prime ou Prime Video Bom galera, vocês já perceberam né galera, que lá fora o gráfico tá diferente né O gráfico tá diferente, mas aqui dentro da garagem o gráfico não tá tão bonito assim Mas beleza tá, vamos pegar aqui o nosso Trueno Lembrando tá galera, que ele tem que ter um HP né, uma potência bem baixa Deixa eu até ver aqui a corrida que pede né, esse HP baixo Que eu acho que é esse daqui ó Na verdade não é nem o HP, é suspensões ajustáveis tá São carros com suspensão ajustáveis Então vamos aqui pegar esse carro né Aliás, o Trueno né, vamos pegar aqui o Trueno e vamos montar ele tá Vamos aqui colocar um body kit nele Mano, um body kitzinho nele eu acho que é padrão né mano Eu acho que é esse daqui galera Só que deixa eu só ver aqui se tem como a gente colocar fender, essas paradas Tem, pior é que tem como hein galera E é um fenderzinho assim ó, pretinho assim de fibra, tá vendo Deixa eu ver aqui retrovisor Aliás, esse retrovisor não é para-choque? É, eu acho que vai dar para a gente montar ele sem precisar de colocar as peças hein galera Aqui eu não sei o que muda né, só dá para saber quando a luz estiver acesa Provisor, aqui atrás também ó Tem o de fibra, a lateral também é a mesma coisa Para-choque traseiro Nossa, e como removeu o para-choque fica meio estranho mano Meu Deus, fica estranhaço Capamento É galera, eu acho que vou mexer nele peça por peça hein Peça por peça bem rapidinho Quer ver, vamos lá então, vamos começar aqui pelo capô Vamos colocar esse capô aqui Aqui no para-choque Creio eu que era um para-choque original dele tá galera Mas eu vou trocar para ficar mais bonitinho Colocar ou esse aqui ou esse Acho que é melhor colocar esse né, que tem a pegada mais original do carro Aí vamos colocar esse aqui, tá bom Divisor tem como colocar também o divisor ó Mas eu não vou colocar o divisor não Farol eu vou colocar esse segundo aqui Eu não sei o que muda, mas eu vou colocar Tá, aqui na lateral vamos colocar isso aqui ó, de fibra Beleza Retrovisor eu vou deixar quadradinho mesmo, não vou mexer Ou eu poderia colocar isso daqui né, fica bonitinho com esse Deixa quadradinho mesmo, vai Aqui na lateral eu vou colocar essa daqui Aqui na lateral a mesma coisa né, da dianteira, de fibra Para-choque traseiro A gente vai ver aqui um bacana ó, pode ser esse Esse daqui também Esse daqui não É, deixa eu ver Vamos colocar galera, esse aqui ó Vamos colocar esse daqui Aqui no escapamento, aquele que dá um escape né, boca larga né De lei Esse aqui também é bonito hein, da Home Free ó Esse aqui é bonito mano Vamos colocar um boca larga aqui nele, beleza Aqui na placa galera, eu vou tirar essa moldura Vou tirar a moldura e vou colocar uma placa japonesa né mano Vou colocar uma plaquinha japonesa ó E eu escrevi na placa aí galera, LG 70K Se por um acaso você é novo no canal ou não é inscrito Te convido a se inscrever aí, beleza Para dar essa força aí para a gente chegar aos 70 mil inscritos E tá bem pertinho galera, tá bem pertinho mesmo Aerofólio eu não vou pôr, sistema de som também não E agora vamos colocar as rodas tá Rodas e pneu Vamos colocar aqui um pneu estilo de drift Deixa eu ver aqui ó Que é esse pneu aqui Tá meio molhado né, meio não né Tá encharcado o pneu Não queria que ficasse desse jeito aqui Mas infelizmente tá desse jeito Porque eu tive que tirar o outro mod tá galera Ai caramba, tirei uma foto Infelizmente Aqui eu não sei se eu coloco rodas Watanabe Ou se eu coloco umas rodas Rhymes nela Aliás, nele né, nesse carrinho aqui ó Tipo essas rodas aqui ou as Watanabe Vamos colocar essa roda aqui atrás tá E na frente eu vou colocar uma Watanabe Para a gente ver como é que vai ficar Tá bom Deixa eu trocar aqui a pinça Colocar uma pinça vermelha Aí, fica bonitão E na frente Colocar as rodas Watanabe tá galera Aqui ó, essa rodinha aqui é Watanabe Vou aumentar ela no máximo Tá, e vamos trocar aqui o pneu Que eu não troquei Especi de trocar esse aqui ó Ó, ó como é que ficou Tá vendo galera Deixa eu colocar aqui ó Suspensão Olha isso Deixa eu colocar aqui já a cor dele né Certinho A plotagem Bom, coloquei aqui o design nele E olha aí ó Qual roda que fica aí ó Melhor Tá vendo? Qual roda que fica melhor As traseiras aqui né As Rhymes Ou as Watanabe Eu acho que as Watanabe Fica mais bacana né Combina mais com o carro galera Eu acho, não sei Mas eu vou colocar a Rhymes Que eu tô ligado que a maioria de vocês Vão querer a Rhymes tá Inclusive comenta aí embaixo Se você preferir a Rhymes Ou a Watanabe Mas eu vou deixar aqui a Rhymes Que é essa daqui ó O que eu vou fazer aqui galera É regular a suspensão tá Pra ficar mais bonito o carro né Aqui ó Rebaixa um pouquinho Inclinação eu vou deixar aqui mesmo Deixa ele aqui um pouquinho largo Um pouquinho não né Bem largo Negativo aqui a roda dianteira A traseira um pouquinho só E eu acho que dá pra rebaixar mais ainda o carro hein rapaziada É, acho que assim ficou Deixa eu ver peraí Aqui ó Aqui assim ficou bacana rapaziada Aqui assim Olha aí como é que ficou o carro rapaziada Ficou bonito mano Ó ficou com as taludinhas né Ficou meio taludinho o carro Eu acho que ficou bonito O adesivo desse lado ficou meio bugado Aqui na parte do fender dianteiro Tá vendo ó Que não ficou preto E desse lado ficou na parte traseira O fender tipo bugado Eu não consegui entender isso Mas beleza Não consegui entender isso Mas beleza galera Bom agora eu vou mexer no motor dele aqui tá galera Bem rapidinho Colocar filtro Colocar aqui a suspensão totalmente ajustável né O que pede pra gente fazer né Na missão Vou colocar nitro também nesse carro Vou colocar turbo Embreagem Vou deixar ele um pouquinho melhor tá galera Pra gente conseguir fazer o drift em si Tá bom Colocar aqui sistema de escapamento também Cabeçote Vou colocar também o cabeçote nele Vou colocar comando de válvulas Vou colocar tudo que tem aqui permitido Tudo que eu vou colocar no carro tá O bloco do motor Coloquei aqui o turbo tá galera Mais caro que tem aqui Eu vou colocar ou não Não vou colocar o turbo mais caro não Vou colocar esse turbo aqui ó 16 Beleza Sistema de combustível Vou pôr também Coloquei tudo galera Até pneu de drift aqui Eu vou colocar e diferencial Vou colocar tudo galera Tudo 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 que dá pra pôr aqui Eu vou pôr no carro tá Embreagem acho que já pôr Já escapamento Coletor de escape Eu não coloquei Vou pôr também Cabeçote Já foi Comando de válvulas Também já foi Bloco do motor Também já foi ECU Já foi tudo galera Tudo Só faltou ECU É Faltou ignição na verdade né Vamos colocar ignição também Pronto Agora sim galera Tá bala Vamos lá fazer a corridinha Que a M pede pra gente fazer tá galera Que é essa corrida aqui ó Uma corridinha de drift Vamos lá bora Vamos lá rapaziada Vamos lá tá Deixa eu arrumar aqui a câmera Ai caramba Confesso que tá meio estranho mano Fazer drift com esse carro Nossa É meio estranho Mas olha como é que vai mano 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 Olha esse carro no drift Moleque Ô louco Rapaziada Mano Não é a toa que o carro É um ícone né De drift galera Vocês viram isso mano Eu subi aquela curvinha ali Certinho mano Bonitinha cara Ó pô aqui eu me confundi aqui Calma aí Calma aí que aqui eu me confundi pô Mano eu fiz a curva perfeita galera E vocês podem ver aqui o gráfico já tá diferente né galera Eu sempre procuro trazer pra vocês aí Um gráfico diferente Umas coisas Oi Umas coisinhas mais diferentes aí pra vocês Esse aqui foi lançado recentemente tá Esse gráfico assim ó De mod Olha aí esse mod de gráfico né Ah tem uma polícia aqui É uma e-polícia Tô fazendo nada não pô Poxa Tô fazendo nada não Polícia cara Vem atrás não Ih ela tá presa lá velho Ai caramba Polícia tá presa ali Não entendi foi nada Não entendi foi nada A polícia tá presa O carro galera Ele tá bom Só que ele tá estranho Opa segura Ele tá bom Só que ele tá estranho mano Todo carro de drift que eu monto aqui no jogo Fica meio estranho mano Vai 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 Faz a curvinha de boa Aquela hora eu fiz de Mano Aquela hora eu fiz de boa velho Aquela hora eu fiz tranquilinho mano Vamos tentar fazer mais uma volta aí né Vamos ver se dá tempo Eu acho que dá tempo Eu acho Vamos ver Vamos ver Bora Bora Carrinho Opa Aqui tem um Corvinha né É meio estranho de se fazer Mas dá pra fazer Aí Vamos apertar o nitrão Será que a polícia tá bugada ali ainda? Eu acho que a polícia tá bugada aqui ainda hein mano Eu acho Não ela já saiu daqui já Já saiu daqui já mano Olha isso galera Mano Esse carrinho é muito bom de fazer drift galera Ele é meio lento né mano Todo carro aqui de drift que a gente monta Ele fica meio lento cara Fica meio lentinho Queria entender o porquê disso Mas Não sei porquê mano O carro tem quase 400 HP E fica muito lento mano Beleza Beleza Não Caramba mano Passou uma polícia ali Nem me viu Eu passei atrás do caminhão Polícia passou De um lado E eu passei do outro Ai cara Tá me atrapalhando aí Meu parceiro Tá me atrapalhando aí Meu parceirão Beleza Segura Segura Ah velho Aí foi sacanagem hein amigão Aí foi sacanagem hein Falta 10 minutos galera 9 agora 8 7 Minutos não né Segundos Bom Galera É um mod de iluminação aqui Aí do céu Muito mas muito bonito Galera E o carro ficou muito bom também mano Eu tenho que me acostumar na verdade né Bye bye minha querida Vamos ver aqui o que atualizou pra gente Apareceu acho que mais uma corrida de drift lá em cima Quer ver? É isso mesmo ó Não é um sprint Achei que era drift Mas vamos ver se tem mais drift aqui Ó tem uma de encano De encano não dá pra fazer Não dá pra fazer mesmo galera Com esse carrinho aqui Isso aqui é o que? Uma competição de drift também ó Com a Robin? É com a Robin? É isso? Não Na verdade é com a Robin Só que é a equipe Fish né É aquela equipezinha que a Robin apresentou pra gente E tem uma aqui Que não É uma de encana Agora tem só drift pra fazer Mas tipo duas de encana E uma competição de drift A outra de encana galera A gente tem que fazer Com o carro do Ken Block E aqui tem um circuito também Pra gente fazer também Eu acho que eu vou usar o GTR Mas vamos lá fazer Esse aqui ó Essa competição de drift aqui Agora Vamos lá Vamos lá rapaziada Já passou uma polícia ali cara Já passou uma polícia ali galera Fazer um driftzinho aqui né O zigue-zague Ah o pessoal sempre atapalha mano Sempre um roda no meio da pista Ih a polícia já mano Ainda bem que não tá atrás de mim Ainda bem que não tá atrás de mim Ainda bem galera Eu fiquei até quieto ali com medo De estar atrás de mim Mas não tá atrás de mim não Ainda bem Segura, segura Aê Ó Tô indo bem mano Tô no zigue-zague aqui ó Aí Toma o drift Aê Beleza Ai caramba Merda, 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 merda Vira não, vira não, vira não Carreira não Não roda não, não roda não Ó O cara tá aqui atrapalhando ainda véi O cara tá aqui ainda atrapalhando mano Essa curva Caramba Quase que o erro ali perco todos os pontos mano Aquela curvinha foi muito boa mano Foi muito boa aquela curvinha ali mano Ah moleque, tô pegando o jeito do carrinho, tá vendo galera É só pegar o costume Só pegar a mão do carro mano Essa parte do mapa aqui é um pouquinho meio escuro Ai caramba Caramba, segura Essa parte do mapa aqui ficou um pouquinho escura mano Tô aqui lá perto da cidade lá E da casa Tá um pouquinho mais claro Tá mais bonito também né Aê, aê Ó mano Eu tô pegando o jeito com o carro galera Tô pegando o jeito já de andar com o carro Ó a polícia aí véi Ainda bem que não tá atrás de mim véi Eu tô só de boa aqui polícia Tô fazendo só um driftzinho Só humilde Um driftzinho humilde Seu polícia Nada demais não Nada demais seu polícia Nada demais não Só um driftzinho Só por Caramba mano Muito carro na rua velho Aê Falta algum tempinho ainda mano Falta um minuto mano Vai dar pra gente fazer Ai caramba Aqui eu esqueci que era A segunda faixa Vai dar pra fazer muito ponto mano Já peguei a mão do carro galera Eu falo pra vocês que tudo é questão de Você pegar o costume né Oi, oi, segura, segura Aê Ó Ó Ó Rapaz Peguei o jeito certinho do carro galera Ó Tirando o fim das paredes Até eu mesmo tô surpreso Tipo, tô surpreso comigo mesmo Ah, seu polícia Você tinha que vir atrás de mim agora mano Na moralzinha mesmo Agora sim você tinha que vir atrás de mim Acelera aí Acelera aí que o polícia vai ficar atrás aí Ah Ele veio atrás velho Segura aí seu polícia então Segura o driftão aí Ai merda Eu não vou parar o veículo não Cara Não vou não Tá maluco Eu vou parar meu carro aqui Pra você me pegar Mas nem a pau Juvenal Ai Segura, segura Vai dar ré, dar ré Polícia aí velho Merda 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 Não vai dar pra gente conseguir Escapar desse polícia Mas logo no final mano Tá de sacanagem né Essa polícia aí velho Ui caramba Calma aí seu polícia Não vou parar o carro não Vai 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 O que você tá fazendo aí velho Calma aí calma aí calma aí Tem a equipe me ligando É polícia vindo atrás Aí vai 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 Dá perdido Dá perdido Aí pronto Dá perdido Dá perdido Nossa agora ela veio boladona Atrás de mim Agora ela veio boladona Atrás de mim mano Tentar fugir Não Cara Capotei o carro Velho Olha isso Quase capotei O carro Ué Caramba A polícia tava ali É só eu dar ré Velho Não 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 Aí vai 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 Dá fuga Dá fuga Dá fuga Caramba Ó Uma parte boa É a segunda vez isso galera É a segunda vez que tipo Eu capoto o carro E o jogo me coloca tipo Atrás da polícia Pra me dar fuga Me ajuda Me ajuda muito isso Olha a ponte que bonita mano Que ficou O mod Muito bonito né mano Muito bonito Deixa eu ver aqui agora Pra gente fazer Colocar aqui em missões Ó Tem a de encana ainda Tá Tem outro de encana aqui também E as outras duas corridas Que eu falei pra vocês né Tem uma aqui Um circuito E aqui também tem um sprint Vamos fazer então O circuito e o sprint Vamos pegar o nosso Geteco lá Pra usar daqui né Pra fazer esse circuito E aí a gente usa um outro carro Pra fazer aqui o sprint Pode ser né Vamos lá na garagem Trocar de carro tá Vamos aqui ó Vamos lá E galera agora que eu tô lembrando Eu fiz esse circuito aqui já Só que o policial me atrapalhou E eu não consegui passar em primeiro né Se eu não me engano foi isso Até porque ela tá com um vistozinho lá Mas não tá feita tipo concluída né Mas agora vai dar certo galera Agora vai dar certo Na verdade Na verdade Acabei de lembrar galera Na verdade a gente pegou o caminho errado Lembra? A gente pegou o caminho errado E eu tipo Sem querer né Virei pra um lado que não era pra virar E eu não consegui mais pegar o pessoal E o pessoal sumiu Porque tem muita reta Aqui nesse Nesse circuitozinho Vou mostrar pra vocês Onde que eu virei errado mano Agora que eu fui lembrar Eu vi essa retona aqui Eu lembrei Eu vi essa retona aqui Eu lembrei Eu tava de Ferrari F40 E por um acaso né Se por um acaso você não viu esse vídeo Dá uma conferidinha aí no canal Ferrari linda Mano olha o reflexo do carro no chão mano Na moral velho Tá muito bonito velho Esse mod aqui galera Aqui ó Virei aqui ó Eu virei aqui à direita Não era pra mim ter virado ali E eu tinha virado lá Na direita Mas agora eu não vou errar não Agora eu não vou errar não rapaziada Calma aí meu parceiro Dá licencinha aí por favor Nossa esse mod aqui Deixou o jogo muito bonito Mano É uma pena que ele fica um pouco escuro Às vezes Eu acho que pra vocês Ai a polícia Pra vocês vai tá mais escuro ainda Do que pra mim Eu acho Não sei Mas comenta aí embaixo galera Se você gostou desse mod Dessa iluminação Desse céu Se você gostou ou não Tá Comenta aí embaixo pra mim saber Beleza Já demos fuga Do GTRzão Aqui é bala demais cara Esse GTRzão aqui é bala Sai da parede cara Sai da parede duido Ó Robin ligando Beleza Robin Beleza Já o mapa tá atualizado Vamos lá depois Galera Galera acelera O GTR é muito 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 bala galera É muito bom Esse carro aqui Eu coloquei um pneuzinho De grip nele Com o mod da Projectionite E deixa a jogabilidade do jogo Tipo muito melhor Você consegue sentir o carro certinho Nas curvas As elevações que você pega O que é isso velho Mano Mano O que que foi aquilo Cara O cara veio na Veio na contra mãozão Na velho Acho que o outro cara Tava fazendo corrida Tá vendo O ruim desse jogo É isso galera O ruim desse jogo É isso E aqui é um jogo Tipo totalmente Online Online Então o pessoal Faz as corridas No mapa E eles aparecem Nas suas corridas Tipo assim Aquele cara Que tava aqui Eu bati ali de frente Ele tava fazendo Uma corrida E eu também Tava fazendo uma corrida E tava cheio De drivatar lá com ele E aqui também Comigo tá cheio De drivatar Só que Ele aparece Na minha corrida E eu apareço Na corrida dele É bizarro isso né mano Porque numa dessa Aí ó A gente acabou Batendo de frente Eu nem consegui Ver ele vindo mano Eu só vi Aquele monte de farol Vindo não conseguirem desviar Ainda bem Que o pessoal aqui Não passou de mim Só passou um cara Só mas eu já passei Ele já de volta Ainda bem mano E olha Pelo amor viu Aí ó Primeirão Show Agora foi Boa 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 rapaziada Boa boa Mapa atualizado Vamos ver aqui Quais são as missões Que apareceram Aqui em cima Já tem aquele lá né A de encana Aliás é um sprint Lá em cima né Aqui ó Tem o long run Ó tem pra gente ir lá Galera Tem um trem de drift Esse trem de drift Tem que fazer com o carro Do Ken Block Não tem jeito né Fazer com outros carros Não tem jeito A gente já percebeu Isso aqui com o mod Carros que tipo No trem do drift Eles não fazem drift Então eles acabam Que indo muito rápido E a gente fica lá pra trás E aí não dá pra somar Os pontos Porque o pessoal Tem que estar perto Um do outro Mas vamos aqui galera Primeiro em long run Tá vamos lá Yo Where's Travis at? I don't know Look Magnus posted a new challenge I must have been tripping Thinking I could take on that guy Relax man You the good out there Both of you Good isn't good enough You don't make history By being good This guy This guy was great man I wanted to be great You think Magnus Isn't rattle He sees two Young guns Chasing him down In his own backyard Not one Huh? This guy man Do I have to spell It out for you? You're on his radar Spiky Next time I'll get you man Yeah Spiky Spiky I think he can catch me Coitado 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 Mano Olha isso aqui galera Olha que coisa linda Muito bonito né Tirando o fato aí Que o GTR Tá todo arrebentado né Mas É muito bonito É galera encontrar essa iluminação mas tudo muito bonito bom vamos fazer esse Sprint aqui galera aqui no modo difícil e já que a gente tá com a linha né GTR vamos usar que é um outro GTR Bora lá bom e galera quero mostrar para vocês antes de fazer a corrida o meu Skyline do Edge versão azul eu acho muito bonito galera na versão assim azul e você você acha bonito assim na versão azul Magnus o louco Magnus preparou uma corrida para mim depois eu vou lá tá Magnus depois depois eu vou lá calma aí calma aí meu queridão e take a spot it's time to roll vamos lá rapaziada olha o som desse carro galera olha o som desse carro galera meu Deus que isso aí amigo já chegou arrebentando já de frente calma aí calma aí calma aí calma aí essa música também tá muito alto deixa eu trocar a música aí para vocês conseguem ouvir vai melhor né o som do motor beleza beleza meu Deus cara que isso é sacanagem mano é muita sacanagem em cara vai ser difícil ganhar isso aqui hein galera vai ser difícil ganhar esse aqui ó o quarto tá aqui o terceiro tá ali primeiro segundo lá na frente o pessoal mano fica com as corridas compartilhada aqui velho isso aqui é muito ruim que tá aqui ó mano aparece uns gravar tá louco do nada assim ó na sua frente aí você desliga vem para cima bizarro isso cara o segundão tá aqui pegar o primeirão calma aí foi mal meu parceiro foi mal começou uma batidinha aí foi mal foi mal a curvona fechada calma aí cara não foi desse jeito não não vai amigo ó inseto ó inseto misera cara jogou o carro na minha frente mano tá bem escuro aqui essa parte do mapa mano essa parte do mapa aqui tá bem escura olha não faz para ver nada segurou é beleza eu vou levar vocês depois lá naquela naquela área do mapa onde eu estava com o gtr r35 aí eu mostro pra vocês esse carro aqui é muito bonito a beleza beleza agora já era em galera já tá em primeiro já agora é só administrar a primeira posição a beleza treia não vai dar merda beleza é show de bola tô show vambora vambora com o check-point aqui esse é o 16 décimo sexto check-point de 21 check-points é uma foto a pouco tá acabando já tá acabando eu vou meter o pé velho vou acelerar com o outro caramba eu achei que dava passar no cantinho ali do cara não deu pra passar no cantinho eu achei que ia dar pra passar no canto bora 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 aí 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 falta dois check-points fui segura maravilha maravilha falta só dois e mano é agora acelera acelera muito é show agora só passar pelo último segurou segura reduziu agora acelera filhão e o último check-point já tá aqui já ó boa rapaziada a m já tá ligando boa ela ficou toda empolgada cara ficou toda empolgada deixa eu ver aqui galera a mais ou menos aqui assim né que a gente pode vir fazer uma viagem rápida é melhor fazer uma viagem rápida aqui que aí eu já vou no posto ali já arrumo carro aí eu já mostro pra vocês pois bem rapaziada já fui lá já arrumei o carro olha isso aqui mano olha que coisa linda mano esse carro aqui na cor azul mano eu acho muito mas muito bonito galera eu acho muito bonito ele na cor azul a versão do ed azul eu acho muito bonito galera comenta aí embaixo se você gosta também da cor azul nele ou não eu amo mano eu amo gosto muito bom galera o episódio de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou galera deixe pra mim o seu like se inscreva no canal ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos e eu fui honesto um grande abraço valeu e fui e aí